Lançado em 2011 na Europa, o Volkswagen Up! surgiu após a apresentação de vários conceitos urbanos que ao longo do tempo passaram de uma simples tentativa de criar um novo Fusca, no sentido de carro popular para se tornar um modelo urbano, bastante econômico e que anda bem O Volkswagen Up! já é conhecido por muitos, então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a versão 2021 falar um pouco sobre o preço, sobre o consumo e o que mudou neste carro aí A começar com o preço, o preço inicial do Up! 2021 parte de R$ 60.090 Nesta linha 2021 da Volkswagen, o Up! pode ser encontrado apenas na versão Xtreme com o já conhecido motor 1.0 Turbo TSI, este propulsor que tornou o pequeno hatch tão famoso Quando procuramos no site da Volkswagen, podemos encontrar apenas esta versão aqui a Volkswagen Up! Xtreme 170 TSI 2021 Entrei aqui no site da Volkswagen, estamos na página do Up! Bastante interessante a página, fala que ele foi feito de novas ideias Você que achava que o carro compacto não era sinônimo de potência e tecnologia se enganou Realmente o Up! é um carro bastante econômico e o seu motor tem muita tecnologia embarcada Aí temos aqui também que o Up! foi eleito o melhor hatch compacto em pesquisa realizada pela 4 rodas Então é um carro que agrada bastante quem conhece A tecnologia é aquela de sempre lá né pessoal A gente pode ver aí o interior do Up! Temos esse volante aqui cheio de botões Um painel ali muito similar com o do Fusca Bastante funções aí E apesar de simples, ele tem tudo o que você precisa para poder andar na cidade Tem o sistema de som Composition Phone E também temos aí outras imagens aqui no site né Lembrando que a segurança do Up! é muito boa né Ele já foi considerado um carro de 5 estrelas no latim MCAP Naqueles testes anteriores né, os testes antigos E o Up! está disponível como eu disse na versão aqui Xtreme 170 TSI 4 passageiros né, antes era 5, agora é 4 Neste modelo de 2021 tem ali o ar condicionado com filtro de poeira e pólen Enfim né, o Up! não mudou muito É aquele já conhecido Up! que a gente está sabendo como que é O desempenho do Up! segundo a Volkswagen né Ele vai aí de 0 a 100 em 9,5 segundos E pode atingir a velocidade máxima de até 181 km por hora Mas é claro né, a gente sabe que se você der uma mexidinha Der aquela chipada, o Up! ele tira números muito melhores aí Segundo os sites aí oficiais né O Volkswagen Up! continua aí andando seus 9,6 no etanol 14,1 na gasolina na cidade E na estrada, segundo números oficiais Ele faz aí 11,1 no etanol e 16 na gasolina Mas a gente também já conhece e sabe muito bem Que o Up! faz números muito melhores Se você andar com ele do jeito certo né Se você andar com ele na prática Você consegue números até melhores E o carro anda muito bem hein Então é isso pessoal O Up! TSI parte aí de 60.990 Quando considerado novo Claro né, novo é novo Se você quer procurar um usado Tem também opções aí bem interessantes Lembrando que não tem como comparar novo com usado Afinal usado você vai ter que fazer várias manutenções Mas enfim né Podemos ver que o preço é bem atraente E é praticamente o mesmo carro Por exemplo, 36 mil Esse Up! TSI aqui 82 mil quilômetros na versão Move Tem Up! TSI 2017 Também na versão Turbo Por 38.500 Então, se você quer gastar um pouquinho menos né E ter praticamente o mesmo Up! TSI Você pode considerar também a versão usada Tem que saber peneirar né Podemos ver que aqui tem algumas falhas Nesse aqui que eu escolhi de maneira aleatória Mas o Up! é o Up! Se você comprar ele nesta versão Ou nesta versão nova Não muda muita coisa Apenas o estado de conservação, obviamente E você, que assistiu este vídeo Gosta do Volkswagen Up! TSI? Acha uma boa compra? Ou você prefere um outro carro? Deixe a sua opinião aí embaixo que eu quero saber Muito obrigado E inscreva-se aqui no canal Aqui a gente vai falar sobre carros Valeu!